Olá Fashion Dolls, tudo bem com vocês? Eu sou a Pathy Lee e no vídeo de hoje eu vim trazer uma resenha sobre esta máscara escultural de Lancome, então vem comigo! Olá Fashion Dolls, no vídeo de hoje vamos fazer uma resenha desta máscara simplesmente escultural de Lancome e você já me segue lá no Instagram? Então segue agora que é arroba Pathy Lee, também estou nas outras mídias, me procurem por lá com o mesmo nome. Gente, eu estou apaixonada por esta máscara fenomenal que é a Lerui Hipnose de Lancome, a começar por esta embalagem escultural, gente, olha isso, olha isso! Ela é de vidro, olha isso! E ela é de vidro reciclável, tá gente? Olha isso, é de vidro reciclável! E ela tem esse formato de infinito, ou seja, de 8. Lerui Hipnose, ou seja, Ler 8 em francês, o 8. Por que esse nome, o 8, o infinito, tudo isso, gente? Porque ela tem 8 aminoácidos na sua fórmula e 91% de bálsamo preto para tratar os cílios. Sim, gente, é uma máscara que além de te embelezar, ela também trata os cílios, olha isso! A Lancome sempre arrasa com o skincare e agora eles estão trazendo a tecnologia do skincare também para as suas maquiagens, ou seja, além de deixar você mais bonita, ela já trata. Não é ótimo, gente, tratar os cílios enquanto você fica com aquele cílio poderoso. Eu achei demais, né? Essa máscara, gente, ela não tem cera, tá? Ela é completamente diferente das outras. Ela tem esse bálsamo preto, aliás, 91% é quase toda a máscara feita com esse bálsamo preto para tratar os seus cílios e além desses 8 aminoácidos, por isso esse formato aqui, para deixar eles ainda mais saudáveis e mais cheios. Aí logo que você compra a sua máscara, você precisa abrir e fazer isso, ó, 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para ativar o bálsamo preto que fica lá dentro da máscara com os aminoácidos que vão ajudar a fortalecer os seus cílios. E a escovinha é feita de origem vegetal, super macia para ajudar a cobrir todos os seus cílios. A escovinha é feita de origem vegetal e ela tem esse formato de 8 também, então quando você precisar alcançar aqueles cílios mais curtinhos e mais difíceis, ela facilita bastante. Agora vamos falar dessa embalagem de vidro, gente. Olha que maravilhosa, que coisa linda, chique, né, gente? Tinha que ser Lancome, né? Lancome sempre arrasa nos produtos. Essa embalagem aqui foi feita na França, fabricada com 15% de vidro reciclável. Ela faz parte da história da vidraçaria francesa de Poché do Corval. E agora eu vou mostrar para vocês mais de pertinho a escovinha, também em formato de 8, assim como a embalagem dessa máscara, fenomenal. E além disso, gente, ela possui 5% de manteiga de carteira em sua fórmula. E agora bora testar essa máscara! Agora eu vou testar com vocês essa máscara maravilhosa, que é a Lerui Hypnose de Lancome. Passar o Curvex quente. E olha que resultado lindo, gente! Lembrando que meus cílios não são padrão de cílios. Eu tenho o cílio mais retinho, então é difícil ele ficar curvadinho, mas para quem tem aquele cílio curvado lindo já, essa máscara aqui é maravilhosa. E agora minhas considerações finais sobre a Lerui Hypnose de Lancome. Eu recebi essa máscara de Sephora e eu amei poder testar ela em primeira mão, gente! Foi demais! Eu gostei muito da máscara, ela é revolucionária! E agora vamos aos pontos fortes dela. Bacana que ela trata os seus cílios. Em até 4 semanas, ela promete cílios mais cheios, mais volumosos. Ela é puro bálsamo praticamente, então ela não é uma máscara à prova d'água. Ela sai muito fácil na água. Com água morna você consegue retirá-la todinha dos seus cílios, né? Afinal, se você está tratando os cílios para deixar eles mais cheios e volumosos, por que a máscara ia ser à prova d'água e você ter que acabar arrancando alguns fios na hora de retirar, né? Porque, fala sério, toda vez que a gente usa uma máscara à prova d'água, acaba caindo alguns fiozinhos quando a gente vai retirar a máscara, mesmo que seja no banho. E com essa máscara a gente não tem esse problema. Ela sai facinho, ela não borra, o que eu achei bem bacana, porque eu sempre fico com olhos borrados, sempre fico com aquele aspecto de panda no final do dia. Eu achei bacana porque ela é uma máscara que não é à prova d'água e ela não deixa esse efeito de cílios borrados, né? A não ser que você chore ou caia chuva no seu rosto, você sui ping muito, aí sim ela provavelmente vai borrar. Mas no dia a dia ela não costuma borrar. Eu gostei bastante porque ela não costuma borrar e não costuma deixar aquele efeito de panda nos olhos. Lembrando que se você chorar, ela vai borrar sim, ela vai sair porque não é uma máscara à prova d'água. Se você passar na chuva, se você andar na chuva, se você suar muito e escorrer água pelos seus olhos, ela vai borrar sim porque não é uma máscara à prova d'água. Mas eu não consegui fazer o teste de usar ela diariamente durante quatro semanas para ver se realmente ela melhoraria aí a consistência dos meus cílios, se ela deixaria mais longos ou mais volumosos. Nesse ponto, eu não consegui fazer esse teste para vocês. Eu usei ela esparçamente e aí realmente eu não tive esse resultado de sentir que ela realmente dá esse efeito a longo prazo, tá? Eu já ouvi algumas pessoas falando que dá e outras pessoas falando que não. Então eu acho que depende de cada caso, depende de cada pessoa, de cada tipo de cílio, de cada situação que a pessoa está usando essa máscara. Mas é uma máscara bacana que realmente promete aí que ela tem skincare na sua fórmula e ajudar aí no crescimento dos seus cílios. E um detalhe importante para as orientais que tem os cílios mais retinhos assim como os meus, precisa de um Curvex bem potente para deixar eles bem curvadinhos antes de usar. Por quê? Como é uma máscara feita de bálsamo, ela é uma máscara um pouco mais pesada e ela não tem essa fixação tão grande. Então o que acontece? O cílio tem a tendência de ir caindo e ir ficando mais retinho ao longo do tempo. Eu percebi isso e às vezes logo que eu aplico, se eu passar muito pouco Curvex, o cílio já cai na hora, logo depois da aplicação. No geral, é uma máscara maravilhosa, revolucionária, que traz skincare na sua fórmula. Então é bacana de ser usada, mesmo que se for intercalada com as suas outras máscaras, é bacana porque você vai estar tratando os seus cílios enquanto se embeleza. Então isso é legal para quem usa muita máscara à prova d'água também, para poder dar um descanso para o cílio, para quem usa muito Curvex nos cílios também. Dar um descanso entre uma vez e outra e passar essa máscara para estar ajudando a tratar os cílios, né? Sem deixar eles muito, muito danificados. Se joga, porque eu tenho certeza que você vai amar. Aquelas mulheres que têm os cílios super curvados, gente, aproveita porque vocês vão ficar com os cílios maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, dessa máscara. Simplesmente um luxo de Lancome. Se você gostou do vídeo, não esquece então de curtir o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!